As exportações são realmente uma ferramenta muito importante para movimentar a economia brasileira. Se considerarmos que para que um bilhão de reais exportados em produtos industrializados, nós temos um impacto na massa salarial de 670 milhões de reais, assim como uma criação de 32 mil novos empregos. Basta isso para justificar a esse comércio exterior que o Brasil deve apoiar. Eu acho que isso é muito importante nesse momento, nós estarmos juntos, ainda que por essa maneira digital. Eu sei que seria muito bom cada um cumprimentar o outro, dar um abraço, nós sempre fazemos isso, mas esse ano não é possível, então a gente vai viver da forma que é possível hoje. E eu então me sinto muito à vontade para falar duas estrofes de uma música que eu gosto muito, não vou identificar e vocês vão identificar facilmente, mas que eu acho que representa muito para esse momento. Então eu vou ler, é uma coisa muito do meu coração e me emociona muito todas as vezes que eu escuto essa música que fala essas estrofes. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei. E uma outra estrofe que também completa essa, diz o seguinte, Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Penso que eu estou desculpando em frente. Mas este é umannaço, moço de desculpar Tenha stool te lembrar que é a 돌아fora. the dramatic é da réfrigadora Co-chro